Terço do Espírito Santo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Jésser, Amém. Primeiro mistério, a aparição do Espírito Santo na criação do mundo. Primeiro mistério, a aparição do Espírito Santo na criação do mundo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho e ao pusírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre os ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Segundo mistério, as aparições e revelações do Espírito Santo aos profetas do Antigo Testamento. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Terceiro Mistério As aparições do Espírito Santo a Maria Santíssima desde a sua Imaculada Conceição prolongadas por toda a sua Santíssima vida sua união mística com ela e também sua união mística com São José A CIDADE NO BRASIL Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José Ó Espírito Santo pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre pelos séculos dos séculos Amém Amém Quarto mistério A aparição do Espírito Santo a Maria Santíssima no dia de Pentecostes e a descida sobre os apóstolos Amém 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 Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Mateus Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo Pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Quinto mistério, as aparições do Espírito Santo e as suas extraordinárias mensagens nas aparições de Jacareí, preparando o mundo para a sua segunda descida histórica no segundo Pentecostes Mundial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Oração ensinada pelo Divino Espírito Santo, nas aparições de Jacareí, ao vidente Marcos Tadeu, em setembro de 2005. Ó Espírito Santo, ó Esposo de minha alma, Eu vos adoro, eu vos amo, vinde, ó Espírito Santo, pois a minha alma vos anseia, meu doce Esposo. A minha alma desfalece pelos átrios do vosso templo, suspirando por vós como a corça suspira pelas águas límpidas. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, seca e murcha como planta sem água de vida. Vinde, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, vinde, dá-me o vosso abraço de vida, que ressuscita mesmo ao morto mais antigo. Ó Espírito Santo, vinde comunicar a minha alma a vossa luz, que não o conhece, o caso. Vinde, Espírito Santo, acender em mim o vosso fogo e que ele se alastre por todos os recantos do meu ser, transformando-me num incenso vivo para a vossa honra que nunca se apaga. Nunca deixe de se queimar, nem de dia, nem de noite. Ó Espírito Santo, comunica em mim o vosso próprio amor para que com esse amor eu ame a vossa esposa divinal, a Virgem Maria. A respeite, a sirva, a obedeça e colabore com ela. Ó Divino Espírito, vinde comunicar-me as vossas maneiras doces e agradáveis para com a Mãe de Deus. Comunica em mim, ó Espírito Santo, vossos desvelos para com ela. Comunica em mim, ó Espírito Santo, vossa amabilidade para com ela. Comunica em mim, ó Espírito Santo, vosso desejo supremo de amor, de estar sempre unido a ela e nela. Comunica em mim, ó Espírito Santo, a vossa própria benevolência para com ela, para que eu a ame mais que a mim mesmo, para que eu a ame mais do que o mundo, mais do que todas as criaturas. Amém. Rezai assim diariamente a mim, vosso Deus, e vos comunicarei as graças do coração imaculado de Maria e as graças do meu amor e poder por meio do coração dela. Palavras do Senhor Deus Espírito Santo nas aparições de Jacareí. Amém. Amém. Amém.